Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a Expo Itatiaia. Celebrando os 35 anos de emancipação da cidade, a festa conta com diversos shows e quem abre as comemorações é o grupo gospel Preto no Branco. E não para por aí. Também está confirmada a presença da banda De Propósito, Barões da Pisadinha, Denis DJ e muito mais. A Expo Itatiaia 2024 vai até domingo e você pode conferir a programação completa no Instagram da Prefeitura. O Presença Festival está de volta e traz muita cultura e representatividade para a cidade do Rio. Na sexta, 31 de maio, será apresentada a peça Meu Corpo Está Aqui. Um espetáculo que aborda as experiências pessoais de quatro atrizes e atores com deficiência e fala sobre suas descobertas afetivas e sexuais, além dos obstáculos encontrados nesta jornada. Já nos dias 1º e 2º de junho, é a vez do espetáculo Dos Nossos para os Nossos, do coletivo Afro Maré, com direção de Tiago Ribeiro. A peça resgata e valoriza a identidade da cultura preta brasileira e sua ancestralidade. A moscara acontece no Tiago César Rio, no Rio Cumprido, e a entrada é gratuita. E na região dos Lagos, tem Festival de Jazz & Blues. O evento está na sua vigésima edição e é um convite aos amantes do gênero. Com apresentações de artistas nacionais e internacionais, o Rio das Oscras Jazz & Blues acontece até o dia 2 de junho em diversos palcos espalhados pela cidade. A agenda de shows você confere no Instagram do evento. Com o texto de Arnaldo Jabor, o espetáculo Eu Te Amo se apresenta em Niterói. No palco, a peça é escrelada pelos atores Juliana Martins e Sérgio Maroni, que contam a história de Paulo e Maria, dois desiludidos pela vida que, decepcionados com amor e profissionalmente, se encontram e se apaixonam enquanto criam personagens de si mesmas. A peça mostra a exposição do casal, suas diferenças e os questionamentos afetivos. Eu Te Amo fica em cartaz no Teatro Municipal de Niterói neste sábado e domingo, às 7 horas da noite. E também tem programação para as crianças. Entre os dias 1º e 15 de junho, o espetáculo A Menina Dança passa por espaços públicos do Rio de Janeiro com a entrada franca. A peça é voltada para o público infantil e conta a história da heroína da pátria, Maria Filipa. A apresentação traz dança afro em ritmos como maracatu, jongo, maculelê, samba de roda, assim conectando o corpo e o conhecimento da história. No dia 15 de junho, acontece uma sessão com audiodescrição e libras. Pela primeira vez no Rio, voos de vila, impressões rápidas sobre todo o Brasil se apresentam no Teatro Riachuelo. O espetáculo é uma leitura inusitada da obra de Vila Lobos, criada e dirigida pelo maestro Gil Jardim. No palco, ele incorpora canções de compositores da MPB, influenciadas por Vila, e que são interpretadas por Luísa Lacerda. No repertório, além das peças do maestro, estão canções como Passaredo, de Chico Buarque, e Rosa, de Pixinguinha. A apresentação será dia 4 de junho, terça-feira, às 7 horas da noite. Com o espetáculo 15 anos de canções e memórias, a cantora e compositora Juliana Maia se apresenta no centro do Rio. Juliana sobe ao palco do Teatro Municipal, acompanhada por sua banda e pelo grupo de câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica. No repertório do show, estão obras que marcaram sua trajetória musical, além de composições autorais. A apresentação é única e acontece no dia 4 de junho, terça-feira, às 7 horas da noite. E na próxima quarta-feira, tem clube de leitura no CCBB. O encontro está marcado para promover um debate sobre a obra da escritora Clarice Lispector e sua adaptação para o cinema em A Paixão, o segundo GH. E para este gostoso bate-papo, os convidados são Luiz Fernando Carvalho, Nádia Gottlieb, com participação especial de Maria Fernanda Cândido e Melina Dalbonia. O evento está marcado para o dia 5 de junho, às 3h30 da tarde. A entrada é gratuita. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Lerge, o canal do povo. TV Lerge, o canal do povo.